Então, o que é um plano envolvido? É eu andar à procura, a ver se aquilo faz sentido, é eu andar a testar. Por isso é que nós preparamos o plano durante várias semanas. Porque durante as semanas nós vamos testando a congruência do que estamos a planear. Nós vamos questionando, o João vem ter comigo, por exemplo, planeamento comercial. Dentro de umas duas semanas o João já vem ter que ter comigo com o planeamento comercial do trimestre que vem pensado. Como é que ele mais ou menos vai saber qual é? Porque ele sabe qual é o objetivo do ano. Então, quando ele vier ter comigo, ele já vem com o primeiro briefing do plano dele. O marketing é igual. E o que é que eu vou fazer? Vou testar a congruência do plano. Vou fazer perguntas, vou incomodá-lo, vou dizer-lhe se isto não acontecer, e se acontecer aquilo. Então, quando saímos daquele primeiro briefing, já eu dei uma achincalhada no plano que ele traz. Já é sempre assim. Mas eu estou a ajudá-lo a pensar no plano. Ele, se calhar, já o fez duas ou três vezes e ele próprio já achincalhou o plano dele duas ou três vezes antes de o vir confrontar comigo. Então, ele volta para lá, redesenha o plano. E numa segunda reunião, nós já vamos tentar aproximar-nos daquilo que é apresentado naquele dia. E depois dessa reunião, já o testamos. E depois, naquele dia, discutimos-o toda a gente. E às vezes ainda fazemos afinações. Então, o plano às vezes é uma coisa que a gente amadurece. E depois, nós vamos tentar aproximar-nos daquilo que é apresentado naquele dia. E depois, nós vamos tentar aproximar-nos daquilo que é apresentado naquele dia. E depois, nós vamos tentar aproximar-nos daquilo que é apresentado naquele dia. E depois, nós vamos tentar aproximar-nos daquilo que é apresentado naquele dia. E depois, nós vamos tentar aproximar-nos daquilo que é apresentado naquele dia. E depois, nós vamos tentar aproximar-nos daquilo que é apresentado naquele dia. E depois, nós vamos tentar aproximar-nos daquilo que é apresentado naquele dia. E depois, nós vamos tentar aproximar-nos daquilo que é apresentado naquele dia. Tchau.